Alô alô amigos! Que que houve Bolinha? E o nosso amigo Trent Paulo? Você ta onde Bolinha? Estamos aqui na Casa Glória Casa Glória tudo no que se refere a cama, mesa e banho E alguém ta deitado no... Trent vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar, que paralade isso ai Vamos trabalhar, olha ali Gostou não? Casa Glória Ao vivo vamos para Que cama bonita ai, não coloque limites Limites dos seus sonhos meu amigo, coloque fé Vamos trabalhar homem Que coisa, ver os livros, nunca vi Onde é que ele foi agora? O Trinity? Marildo O Boninha, que que ta acontecendo? Estamos pelas ruas da cidade Que dê o telefone? Onde é que você estava? Estava dormindo não, coloque limites dos seus sonhos, coloque fé Olha que cama bonita Derronza, Casa Glória Estava tirando um cochilo, uma cama ali Casa Glória em Xerê, fica onde? Perto da Caixa Econômica Federal No centro da cidade Na frente do Grã Palazzo Grã Palazzo Grã Palazzo, gente Grã Palazzo Do nosso amigo quem? Do amigo de quem? Nosso quem? Grã Palazzo de quem? Lorenzão dos maiores empreendedores do oeste de Santa Catarina Lorenzão nos ajuda muito lá no canal Quero agradecer muito o Lorenzão Porque além desse apoiador do canal Ele nos fornece também as árvores Inclusive hoje Ou mais tarde da manhã Vamos lá buscar mais umas árvores lá né Que nós estamos dando aí O que que aconteceu com os três patetas O Tião Carreiro O Tião Carreiro O cara não é dos pratos né O sertanejo não é o Teodoro e o Sampaio filho Meu Deus O livro é para mim É para mim Oh 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 Nós estamos com aquela brincadeira da cesta básica né Da cesta básica não Do Edredom Do Edredom Você informa ali Eu quero ganhar o Edredom E a gente vai sortear amanhã No sábado premiado das oito às onze Vamos E falando de Edredom As Casas Glória tem a maior promoção da região de Edredons e cobertores Olha só Ah é sensacional Bonito, chique Não e depois olha só Macio Olha aqui ó Banheiro ó Pro banheiro você sabe o melhor lugar Casa Glória Primeiro que você quer comprar Você dá uma passadinha na cidade Vem valorizar Primeiro que é de Xanxerê Segundo que você vem saber os preços Vem conhecer Fizeram um ambiente maravilhoso aqui E eu quero salientar o seguinte Um amigo meu me disse assim Trinity vai abrir as lojas Havan lá em Concórdia Eu vou lá comprar cobertor Sabe que vocês não sabem que nós temos em Xanxerê As Casas Glória Que tem até de repente cobertores e Edredons Com a mesma qualidade da Havan É aqui meu filho Não pede pra ninguém né Especializada E o que que é isso Precisa lá em Concórdia agora E atendimento Nota 10 Cafezinho Você chega aqui Espiritual Negócio Coisa boa né Coisa boa Casa Glória Antes da gente voltar a falar e falar sobre agenda Quem quer fazer os nossos apoiadores da agenda Vamos falar os apoiadores da agenda Não por favor Mercado Twigo Quem conhece do Mercado Twigo É o pescador Lambarizento Aqui conosco Bolinha show Você que precisa fazer suas compras De segunda a sábado Chega no supermercado Twigo Estacionamento amplo Vai lá fala com o pessoal lá Pode deixar teu cara a vontade Tem câmera lá tudo Negócio de segurança Nota 10 lá Pode ficar a vontade lá no supermercado Twigo Que não tem problema nenhum Vem lá e fala com o pessoal atendido pela família Sandro, Álvaro, a Jane e o professor São pessoas maravilhosas Que trabalham além de todo o pessoal Que é muito bom lá Do Twigo Mercado Shopping Twigo Aqui em Xancherê Não tem erro ali do lado do poço Tem tudo né Esses dias até coleta de salva-vida Eu vou te ver o desafio Só que tem isso eu vou lá Tem é brincadeira né Tá certo Estamos também com a doce mania Do meu amigo Tati Da Tati do Jorge Vamos soltear uma bicicleta Sortear uma bicicleta E amanhã das 8 às 11 nós Vamos soltear chocolate Mais chocolate Mais chocolate lá Esse pessoal não para de dar chocolate Ah mas o nosso patrocinador Paulo todo Eles colaboram com o canal O mês todo Isso mesmo Vamos soltear lá Dois chocolates Dois chocolates Isso é bonito né Porque a gente está aqui na casa Glória E o pessoal passa na rua E a gente fica dando oi Dando tchau A gente vai dando oi Cestas básicas Brasil Com o dançarino que está fugindo do Trinity Top sexta Brasil né Top sexta Brasil Top sexta Brasil O nome dele é Macalli Macalli Eu conheci ele Ele é cantor Ele é cantor É aquele cantor que vai tocar no rama Isso é Ah vai tocar hoje no rama Hoje e domingo no rama Então Macalli Semana que vem Nos desafiou aí o ET aqui do Brasil A dançar Vamos estar lá na Top sexta Brasil Semana que vem ao vivo Desafiando aí o Macalli Eu não vou fugir da dancinha Inclusive hoje fui no brasão Peguei o ET dançando lá embaixo Lá do 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 Sério? Estava treinando De que que deu Mas estou fazendo uma dancinha aqui Para estar em forma né então Brincadeira Já está chegando até a mulher rapaz Celipão Drogaria Que aqui no lado da Casa Glória Sensacional trabalho lá do Celito Do Celito Da Pamela Inclusive Celipão Vamos sortear aí Está dando mais um brinde aqui ó Para quem participar do canal Compartilhar aqui Vai ganhar um brinde Vamos ter que ver depois né Depois nós vamos ver quem é Se não está com o telefone aí né Eu pego Está aqui ó E daí o Celipão tem aqui ó Do lado da Casa Glória E de lá do lado do supermercado Marcio ó Duas drogaria Então o atendimento nota dez Aquele abraço para o Celito né Outra coisa Sol e Lua Que desce aqui no Brasão A gente está falando muito Embaixo do Brasão Porque tem umas lojas Muito legal embaixo do Brasão Olha aí Chegou o nosso cafezinho Olha o atendimento Atendimento nota dez aí ó Casa Glória Casa Glória Você chega aqui Não precisa você comprar meu amigo Vem aqui ver Ver os preços com um cafezinho Conversa com as pessoas Muito agradecido mesmo Eu quero agradecer Muito obrigado pelo cafezinho aqui Aqui quem vem na Casa Glória Comprar chega aqui Já tem um cafezinho Não precisa nem Chega aqui Adoçar a sua vida aí Muito obrigado ó E muito espiritual essa loja A loja é espiritual mesmo É nota dez Nós falamos da Sol e Lua Sol e Lua Tudo que é produtos ali Que você pode ter que precisar Sol e Lua Dá uma chegadinha lá gente Desceu da escada Rolando o Brasão Já está na porta da loja Produtos que você possa querer em casa Vá lá bolsa Se a minha mulher do dia pediu bolsas Digo desce ali Desce ali Não vejo mais bolsas ali Inclusive O da Gorte Está chegando hoje São Paulo Já chegou já Com várias novidades Com várias Mercadorias lindas Com grande promoção Então se precisou de bolsa O que se precisar Chega ali no Brasão Sol e Lua ali Você sai bem satisfeito O atendimento ali A nota dez Quero salientar o seguinte Domingo onde é que eu vou comprar Eu quero comprar alguma coisa No domingo de manhã Um souvenir Um presente Sabe aonde que está aberto? Sol e Lua Todo domingo de manhã Das oito ao meio-dia Embaixo do Brasão Embaixo do Brasão Baçoto Suprimentos Industriais Nossa amiga Fernanda 9993 2089 A gente sabe que ali no Baçoto É a família Baçoto Estofados É tudo junto lá Chega lá se tu precisar Você precisou de furadeira A chave Parafuso 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 cromado Que o pessoal saiu daqui Uma vez ir para Chapecó Comprar agora Não chega ali e fala com a Fernanda A Fernanda dá um jeitinho É questão de poucos minutinhos Será bem atendido Fernanda Aquele abraço E sempre salientando Lembrando sempre aos senhores Que nós somos bairristas de Xanxerê A mesma coisa aconteceu com Com essa loja aqui A Casa Glória Com a Fernanda em muitas lojas As pessoas saiam daqui Lá para Chapecó E lá no pátio Em lojas de Chapecó Pensando que Xanxerê não tinha Temos sim Xanxerê tem excelentes lojas Como é o caso dessa Olha só o nível dessa loja Não perde para ninguém Nem para a van E aí a basota O seguinte semana que vem A Fernanda vai estar conosco Explicando também a respeito De parafusos e pitolas Isso ai Muito bom S Metal Metalúrgica Bom dia Bom dia Quem é esse senhor? Doutor Saibo Um das lendas Das lendas Só dá um bom dia Aqui Doutor Saibo Doutor Nelly Lino Saibo Chegando aqui na casa Casa Glória Comprar um cobertor Comprar um cobertor aqui Doutor Saibo Temos muito bem Esse setor da metalúrgica Paulo Tanto que o Mato Grosso E outros estados Pegam profissionais aqui Oeste Santa Catarina Parabéns ai Junior Gato Eu ta vindo daqui Para fazer reparo Nas firmas lá Fazendo conceitos As coisas Fazendo cobertura É nota da EFAB Que o Junior Gato Tem que ser bem atendido West Metal West Metal Metal West Metal Metalúrgica E terminando aqui A Moura Celulares Que por sinal Alguém me pediu ai Eu quero um telefone Eu quero me arrumar O meu celular Eu quero arrumar O meu Apple Apple Moura Celulares 99 40 50 90 Chegou na pracinha Logo lá debaixo Chega ali Moura Celulares Atendimento nota 10 20 anos no setor Conhece tudo Isso ai Gente começamos então a agenda Falamos aqui dos apoiadores Que são apoiadores basicamente da agenda Os apoiadores normal A gente faz durante o dia Durante a semana E se você quiser ser nos apoiadores Ou na agenda Ou nos apoiadores normal Chega a conversa com o Bolinha Com o Trinity A gente faz tudo Vamos então a agenda O Rotary Club Está com a sétima pastelada Sétima edição da pastelada Neste sábado Pô que legal No bairro dos esportes Vamos comer pastel lá então 15 reais Quatro pastéis Adquira e ajude Ó Rotary Club Pastelada Sétima pastelada Barato a pastelada Oh A gente vai estar lá Vamos cobrir Brechó da causa animal Ah Nós vamos estar onde hoje de tarde? Pelas ruas da cidade não Vamos lá no Brechó Vamos lá na Silvia Bombeira Lá no Castelo Branco No Castelo Branco Vamos lá no Castelo Branco Com a Silvia Bombeira Parabéns a Silvia Silvia Trabalho maravilhoso Muito legal o teu E a gente vai cobrir Vamos tentar cobrir Tanto hoje como amanhã também Amanhã também Esse Brechó teu Na ajuda a causa animal Então tem dois dias de Brechó Procura Na verdade hoje Ela está arrumando lá E amanhã vai ser amanhã E domingo Domingo Então você aí do bairro lá também E de toda a cidade Vamos colaborar A Silvia né É uma grande guerreira aí na causa dos animais Isso Muito feliz aí a Silvia sempre ajuda os animais Nós vamos lá cobrir sim Vamos divulgar aí Essa causa muito importante Boteco do Rama O Boteco do Rama Que a gente fala Boteco do Rama Centro Eventos Nesta sexta-feira inicia às oito horas Johnny Albert Macalester 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 E o Pajé Eu pensei que era mulher o Pajé Inclusive Inclusive aí o Trinity Vamos montar lá Hoje a noite É um sábado Sábado a noite Então sábado nós temos o grupo Safira E Léo Soares E no domingo nós temos o musical Campos Grupo Safira E o Macalester 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 Então olha Se programe Amo eventos Abrindo com toda a segurança Querendo você que se divirta Grupo de Apoio Xancheriu Covid-19 Antigo Covid-19 Está pedindo ajuda E a gente repassa aqui Inclusive nas redes sociais Tanto a Andressa Como a Tainá É Demonstraram né A satisfação de estar trabalhando Em prol da comunidade Quer ajudar 9886 1896 Com a Andressa O 98400 5301 Com a Tainá Grupo de Apoio Ajudando a comunidade O que é muito legal Bom Vamos aí Sexta feijoada beneficente Do clube 7 de setembro Opa mais uma Vai ser também sábado Tudo sábado 30 reais Somente retiraram no local Sobre barato né Na feijoada E segundo que a gente tem informação Esse trabalho do clube 7 que está fazendo É para ajudar em material pedagógico Lá para a escola municipal Pequeno trabalhador Vamos ajudar aí As criancinhas Então a Sexta feijoada beneficente Do clube 7 de setembro A gente vai também Estar cobrindo amanhã Se der tempo Porque o que vocês também arrumaram Para amanhã né Abraça o colato aí Grande administrador Lá do sete Vocês arrumaram de coisa Para fazer amanhã Estamos pelas ruas da cidade Amanhã Todo sábado Das 8 às 11 Sábado premiado Em todos os sábados No canal do Paulo Monarete News E a terceira pastelada Do Conselho Pastoral Nossa Senhora de Lourdes Será dia 21 do 8 21 do 8 O mês que vem 20 reais 8 pastéis A 20 reais Terceira pastelada Do Conselho Pastoral Nossa Senhora de Lourdes O lar do idoso Meu amigo O lar do idoso Sempre eu preciso da sua ajuda Quer dizer aos senhores Que até o sabonete É válido Ou um papel higiênico O que você puder levar Sabonete Um papel higiênico Um shampoo Luzinho É A Magna e a Lucibel Machado Lá faziam um trabalho Fantástico Muito Muito 99173403 Lar do idoso Ajude Que será uma boa Falando em ajuda Nós estamos aí Com a campanha do agasalho Tanto no clube chancherense Que está fazendo a campanha Para os seus sócios Tá Quanto também da prefeitura municipal Ajude amigos Campanha do agasalho Doe 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 O que é muito importante é isso Você ajudar Campanha do agasalho Doe cobertores Doe manta Doe Roupas De boas condições Estão Tem vários lugares Que estão recebendo É Nos mercados Nos mercados E no clube chancherense Também a campanha do clube chancherense Também Né Lembrando da ação voluntária Bolinha E para finalizar Em frente O Grêmio O Grêmio Está lá embaixo Se ele fizer umas quatro vitórias Ele já está lá em cima Né Mas tem que fazer as quatro vitórias Tem que fazer as quatro vitórias E o Inter O Inter joga pelo Brasileirão Em casa Sábado Não Domingo As vinte horas e trinta minutos Contra o Juventude no Beirariu Ah E como é que está esse time O Inter vai ter uma parada difícil Contra o Juventude no Beirariu Ah tá lá atrás também É Porque o Grêmio está em vigésimo lugar É O Grêmio Na vigésimo lugar A Chapecoense está com quatro O Grêmio está com três pontos A Chapecoense está com quatro pontos Opa Em décimo nono É E o Inter está com onze pontos Décimo quinto Tá me conta com a Chapecoense Joga com quem A Chapecoense joga contra o Guiabá Domingo às onze horas da manhã Em casa Em casa contra o Guiabá Eu acho que aí a nossa Chapecoense Vai ter que pelo menos fazer mais três pontinhos né Paulo Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma Então vamos torcer Torcer pro meu Grêmio E torcer pra minha Chapecoense né Vamos Isso Vamos o que Vamos torcer aí pro pessoal aí né É isso A parte de baixo Não queremos que a nossa Chapecoense vá pra segunda divisão Tem que ficar na primeira divisão Com o apoio do mercado do Igor Doce Mania Vereador Alessandro Cessa Básica Brasil Celipão Sol e Lua Abasoto Suprimento Industriais West Metal Metalúrgica Em Moura Celulares É o Dentinho também Um abraço pra ele Nossos vereadores aí Sensacional em Xancherê Esse trabalho que fazem aí em Xancherê Contigo Trinity O que que temos aí Pois é vamos vamos relembrar aí Nossa semana foi muito agitada e muitas e muitas entrevistas né Tivemos aí o senhor entrevistou aí um dos maiores Você sabe qual dessa semana que deu mais like Vou pedir pra vocês Qual entrevista que deu mais like no canal do Paulo Maranhete News Nem imagina Foi um homem que trabalha no mercado Ele se veste de branco O açougueiro João Carlos O açougueiro 3.700 likes João Carlos Baez O açougueiro do O Baez ali do máximo Mas aí é que assim ó Na verdade o pessoal gosta de gente simples Nosso canal é de gente simples É trazer pessoas simples também E profissional de ponta né Trinta anos no mercado né O que mais deu like Muito obrigado E o João Carlos deu aulas para nós Os telespectadores a respeito de carne Como é que você corta uma carne né Como é que você Se a carne é velha Muito bacana Então tá de parabéns Porque a carne é a primeira Que a carne é a segunda né É E o senhor também entrevistou o Daniel Boscato Ele prestou contas para nós né A respeito do Bazar Solidário dele e tal né O teu amigo lá E também entrevistamos os nossos vereadores Essa semana quase todos O vereador Rama né O Sidão O Vilmar do Som aí O Alessandro também O Serginho Todos os vereadores A intenção do nosso canal É entrevistar todos os vereadores Sempre todas as semanas Para ver também As prestações de contas aí Dos nossos vereadores E nós fomos lá bolinha Na Casa Homem Barbearia né Homem Barbearia Lá uma barbearia de ponta De qualidade né Não perde pra ninguém Aqui uma Casa Homem É que nem Bernardo Camboriú né É verdade Muito bonita As Casas Homem E semana que vem Eles vão estar no estúdio né bolinha Entra ali Ela quer dar um brinde Entra aqui ó Faz favor Santa Glória 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 Qual é o brinde Que vamos dar aqui Hoje a gente vai dar um tapete Para o banheiro Para o seu banheiro Antiderapante Um tapete bem gostoso Que bacana Para o banheiro Que ele estiver vendo Vamos fazer Participando do sorteio Vai ganhar um tapetinho Para o seu banheiro A pessoa tem que escrever lá Perto de que banco Estão localizadas as Casas Glória Do lado Que banco que é Vamos ver se as pessoas sabem Não pode falar da caixa Olha aí Olha aí Um banco que mudou Um tapete É o banco que se instalou agora Antiderapante Um tapetinho bem bom O banco que se instalou agora há poucos dias aqui do lado né Exatamente Vamos ver se as pessoas sabem Exatamente Vamos dar para a Aline Silva Aline Silva já botou aqui Aline Silva Aline Silva Inclusive traz o documento apresenta aqui E muito obrigado pelo presente aí Obrigada a nossa Foi um prazer estar aqui hoje Casas Glória aí Sempre digo para vocês As pessoas iam aonde Bolinha? Não é em Chapecó? Chapecó vem aqui e cheia que não perde para ninguém Que vergonha Abelardo Luz Chavantina Todas as cidades Do oeste de Santa Catarina Que também iam comprar em Chapecó Lembrando que Xancherê Nós temos uma casa especializada em cobertores Edredons Tudo que você imaginar Olha só E eu estava vendo que são muito leves Pode não gostar ou não? Olha aí para dormir rapaz Olha aí ó Levinho hein Muito leve E numa marca de excelente qualidade Qualidade né Meu filho E o senhor Paulo também entrevistou Que deu muito like aí A senhora Eduarda Chuques Da Controlaria Geral do Município Isso aí Muito legal a entrevista dela Opa É um setor Foi esclarecedora É um setor que não é muito falado na mídia Nosso canal pretende trazer mais Ela foi lá e esclareceu muitas dúvidas Que o pessoal tinha né Paula Ela foi lá e explicou como é que é E se você for maltratado por funcionários públicos Vai lá na Controlaria Fala que Eduardo Você pode fazer o seu manifesto É a sua queixa Não é assim né A gente aprendeu com ela Que as pessoas tem esse mito em dizer Ai os funcionários públicos não são demitidos Eles fazem o que querem Negativo Temos uma Controlaria no município Que vai atrás dos seus direitos né Que que é isso esses funcionários tratando bem a população né Como tem direito para esse direito para a população também Então vamos tratar bem as pessoas Se não você pode procurar na prefeitura a Controlaria do município Vamos trazer a Eduarda mais vezes para explicar isso Que é muito Eu não falo muito na mídia isso aí da Controlaria Nós vamos falar É tem que falar porque é uma fiscalização não só de funcionários É fiscalização geral É inclusive também de gastos principalmente do município Acho que é super importante isso aí né E tem um pessoal que faz isso Não é vinculado E ficou muito boa a matéria mesmo Verdade E o ET então a gente Também o ET foi lá no estúdio Muito like Chegamos a duas Dois mil aí O ET Desafiando o Macalister Então Top Cessas Brasil Semana que vem vamos estar lá Desafiando o Macalister Inclusive o ET tava dançando Embaixo lá do Brasil Ele tava dançando Ele tava dançando Na cidade o ET Tava fazendo a dancinha dele É E também no rebote A gente acompanhou junto com o portal Em Concas Também com o Paulo Munariente A inauguração da van Que vai ser um É na verdade O Hang teve ali Ele foi ver como é que estava a van Ele falou que era 167 lojas Meu Deus do céu É muita né É muito loja né Que coisa E ele foi ver como é que estava Pra ver pra inaugurar logo a van Lá em Concorde E é bem na entrada Tu conhece a entrada Logo na entrada ali Da cidade Não chegando no centro Mas aqui É perto de uma igreja Que tem a esquerda Não sei como é o nome O projeto da van É botar cinema também Botou em Joaçaba Já com cinema Então o projeto da van Para os senhores É botar em cidades pequenas A van E botar um cinema Muito legal para a cidade Isso né Ótimo Um empreendedor Muito bom mesmo E também estivemos fazendo ao vivo Teve ali no centro da cidade Tu cobriu ali A Unice Samar A Unice Samar Ela na verdade Que entraram em contato conosco Também A gente divulga muita coisa de graça A gente ajuda muito né Sim depois Muitas coisas né De graça E aí ela chamou a gente ó Divulga aqui ó A nossa empresa Que tá com um monte de cursos De forma gratuita Você aí da nossa região de Xancherê Paulo Monarete News é gratuito Empresárias Matérias empresariais Entre em contato conosco Vai ser uma satisfação Somos bairristas Defendemos Xancherê Defendemos o comércio A intenção do nosso canal É o que? Ajudar o comércio E divulgar as lojas Que não perdemos para ninguém Não esquecendo que amanhã Das oito às onze Sábado o premiado Paulo Monarete News No canal dele Vários lugares A gente tá dando brinde Deu pessoal? Fique atento E daí quem conhece o brinde Entra Compartilhar com nós aí E daí vai ganhar os seus presentes aí Verdade Bastante like também Paulo que você entrevistou aí Muitos likes Foi o Luiz Vicente O diretor de esportes aí Que tu entrevistou aí O Preto né Passou um carro de som aí Sonarização O Preto Obrigado Preto Por ter vindo no escritório E lá Nosso Cafofo Onde a gente entrevista as pessoas E fala E fala bem Com as pessoas E o Valdir? Foi destaque em vendas O que você inventou ele? Como é que ele ganhou esse destaque em vendas? Porque ele faz muitas vendas Ele trabalha com muito Foi o maior vendedor né? O maior vendedor que tem de veículos Tu já pensou Valdir Pop Show? Valdir Pop Show Foi desateado na dancinha e não quis Temos que sergulhar aqui da nossa cidade né? O cara é muito bom Ele vende muito mesmo Ele corre atrás Sabe o que só ta faltando E tem uma equipe também que ajuda lá né? Sabe o que só ta faltando pro Valdir? Entrar na nossa dancinha aqui Ele não quer Ele não vai dançar Ele não quer dançar Muito bacana também tu entrevistou A CRV Mecânica O Cristiano né? É muito legal essas matérias que o Cristiano fala A respeito de motores né? Motores de carro né? Que o pessoal não sabe como é que é Daí então vai ali ele faz higienização É... Faz... Ozônio agora? Trabalha com ozônio Trabalha com carros antigos Vai lá e ele deixa Falando sobre motores Os mitos dos motores Porque as vezes tu vai numa mecânica E o mecânico é meio desleal Paulo É um cabinho de vela ali Ele inventa um monte de parafernália E te cobra 500 reais Já aconteceu comigo Ó é isso, é isso Pô é coisa chata O pessoal da CRV é muito bom O pessoal muito trabalha muito certinho É... e levar sempre no mecânico de confiança né? É isso mesmo E vocês sabem qual a matéria que deu? O primeiro foi o João Carlos O açougueio E que deu mais like Vamos ver se vocês sabem Que inaugurou uma estética muito bonita na cidade Na época Vocês sabem o nome ou não? Não Uma mulher que é muito garbosa Se chama o que? Virtuosa Virtuosa 3.500 likes Tivemos senhoras e senhores Muito significativo Hoje 3.000 likes Na matéria que nós fizemos ao vivo aí Com a clínica nova Virtuosa Perto da rostra da padaria do alemão lá Isto aí Muito legal hein? É nossa agenda muito corrida E se você quiser a nossa presença Ligue, mande mensagem Vai ser uma satisfação a gente estar na sua loja Quem quer participar no canal Entra em contato conosco né Paulo? Isso aí Entra com a Bolinha Com o Trint Com o Paulo A gente vai lá E atende as pessoas Com o maior carinho Isso aí Bom gente Nós passamos ali na livraria Livros e Livros São os parceiros nossos também Por sinal Trabalho legal do cara lá Da Dromar né O proprietário da Livros e Livros Nos atendeu de forma muito legal né Trint Muito obrigado hein Tudo é bom a gente ter companheiros e pessoas legais assim Que ajudam quando precisa né Bom Tempo de evoluir Descubra como acelerar o seu tempo Evoluindo em todas as áreas da sua vida Editora Sarap Esse é um aconselho hein Para as pessoas aí do comércio e vendedores hein Muito bom Olha aí ó o livro bom aí ó Né Tempo de evoluir ó Descubra como acelerar o seu tempo Evoluindo em todas as áreas da sua vida Quer dizer que é o seguinte A livraria é essa Aqui a nossa Livros e Livros Não perde para nenhum bom O que você vê nas capitais e livros Está aqui enxergando essa livraria aqui né Paulo É isso aí Inclusive você vai lá e compra esse livro aqui O cara que trabalha com vendas né Paulo Ah vai ser legal Aqui explica muita coisa aqui né Muito bom Outra coisa Livros e Livros fica aqui na Passo Maia 623 Centro E centro da Volkswagen né Em frente da Volkswagen Em frente da Volkswagen 9979 0072 Livros e Livros que que temos aí Como se tornar inesquecível do Dale Carnegie Isso é muito bacana Espiritual esse livro Muito bacana Eu sempre digo quem lê Tem muito mais inteligência E fala palavras difíceis Ó Então a Aline Silva ganhou Ganhou aqui Esse prêmio da Casa Glória E a Elinice Rosa Elinice Rosa ganhou no Celipão Tá Elinice Rosa ganhou no Celipão Ela pode Já vou deixar o nome dela Ela vai na Celipão e vai ganhar Pega lá Vai direto lá na Celipão Vai direto no Celipão Elinice Rosa Vai lá na Celipão pegar E a Aline Silva pode vir aqui É aqui lá Quiser hoje, quiser amanhã Passa aqui na Celipão Mas aqui ó Do lado é Grã Palazzo Aqui a Caixa Econômica Aqui né É isso aí Aqui na Celipão Legal e vamos estar amanhã Sorteando um livro Lá da Livraria também Meu Deus, tanta coisa Sortear meu Deus do céu Os nossos clientes Os nossos telespectadores merecem meu filho Paulo Bunarete News É um canal diferente né Seguimos aí a pegada do Amaury Júnior Não, a pessoa falou pra mim Vocês não falam em polícia? Não Nosso canal é de entretenimento, certo? Piadas, notícias, empresariais e lojas Então você que me criticou Falou, vocês não falam em polícia? Não, não Tem os outros canais que falam muito bem isso Legal meus queridos? Estamos aonde? Casa Glória Casa Glória inclusive Olha que bonito É, inclusive Casa Glória Casa Glória Olha que bonito Vai dormir Trinit? Vamos voltar onde é? Tá bom, vai vai Trinit Olha aqui os edentões legais É, é E eles são leves, ó Paulo Ó, pra você dormir Ai Deus Lembra que a tica bem? Eu não estou sujando Beleza então Meu edentão Vem aqui nas canais Ô bolinha Ô bolinha Ô bolinha vai Não, vai, vai Vai ali Não, não, não Ô Trinit Ô Trinit Vai ali junto com bolinha Trinit Com mulheres Com minha mãe Ô bolinha Ô bolinha Olha ali, olha Não parece o Kojak? Olha ali, olha ali Ô Doni De Vito, né? Doni De Vito Vamos dar uma filmada aqui no céu toda a loja primeiro Casa Glória linda, maravilhosa, hein? Quanta coisa boa aí Você se perde de tanto ededom aqui E olha a qualidade, olha só Não, não, não Coisa chique, coisa boa, né? Coisa... Marcas boas, coisas boas Sim, trezentos fios Que é Casa Glória sensacional As meninas... Olha lá o chazinho Vem aqui eu te mostrar Tem lugar que você vem aqui É isso Casa Glória Que agradeço as meninas Que nós tivemos fazendo peru aqui Incomodando Muito obrigado mesmo Parabéns pela participação de vocês Pra mostrarem a nossa loja Que nós convidamos todos Que tiver interesse pra me conhecer Tem bastante produtos De inverno agora Esses dias que vai dar de frio Aquele cobertor bem quentinho Pra sua cama O lençol Tem os tapetes Toalhas Aquilo que você precisar Obrigado Tem uma mesa e banho Nós estamos aqui Obrigado mesmo Obrigado hein Olha meus amigos Sexta-feira que vem, né Paulo? Estaremos nos nossos anunciantes Fazendo a nossa agenda cultural Xancherê no oeste de Santa Catarina E aí